Minha história De amor com você, amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer Paixão assim ninguém viu Na história nunca existiu Uma sintonia perfeita Sem medo de amar Complicidade no ar Eu só queria dizer que meu amor por você É muito mais do que a soma das gotas do mar Como escrever num papel que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Eu só queria dizer que meu amor por você É muito mais do que a soma das gotas do mar Como escrever num papel que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Desejo de menina Minha história de amor com você Amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer Paixão assim ninguém viu Na história nunca existiu Uma sintonia perfeita Sem medo de amar Complicidade no ar Eu só queria dizer que meu amor por você É muito mais do que a soma das gotas do mar Como escrever num papel que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Eu só queria dizer que meu amor por você É muito mais do que a soma das gotas do mar Como escrever num papel que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Tamanha força de amar Eu só queria dizer que meu amor por você É muito mais do que a soma das gotas do mar Como escrever num papel que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Eu só queria dizer que meu amor por você É muito mais do que a soma das gotas do mar Como escrever num papel que não cabe no céu Porque não dá pra explicar História de amor com você Eu só queria dizer que meu amor por você É muito mais do que a soma das gotas do mar Eu só queria dizer que meu amor por você É muito mais do que a soma das gotas do mar